Bom pessoal, finalmente, depois de muito tempo, a gente tem aqui novidade sobre o Homem-Aranha 4 do Tom Holland. E por um tempo a produção desse filme era meio incerta, né? A gente nem sabia se esse filme ia mesmo lançar, mas agora vai. Agora vai porque o próprio Tom Holland veio aqui com novas informações pra gente, revelando o começo da produção do filme. E também a gente já pode ter uma ideia da possível data de estreia do filme. São muitas novidades, muitas informações que a gente tem, então vamos lá. Bom pessoal, vamos começar esse vídeo com uma boa notícia. O Homem-Aranha 4 do Tom Holland vai sim acontecer. O próprio Tom Holland confirmou isso e ainda disse que ele vai voltar a interpretar o Homem-Aranha. E quem assistiu o último vídeo que eu fiz sobre o Homem-Aranha 4 sabe que a gente não tinha certeza se o Tom Holland ia voltar. Até porque o Tom Holland tava meio em cima do muro, tá ligado? Mas ele vai, né? E ele disse que quer sim continuar fazendo o Homem-Aranha e que ele deve a vida dele e a carreira dele ao Homem-Aranha. Então sim, ele vai querer fazer mais e isso são palavras dele, tá? Ele mesmo disse isso. Então o Homem-Aranha 4 vai acontecer, mas infelizmente isso não vai acontecer tão cedo, né? Não vai acontecer tão cedo, vai demorar bastante ainda pra esse filme lançar. A gente sabe que era pra esse filme lançar esse ano, dia 2024, né? Mas isso não vai acontecer porque o filme nem começou a gravar. Eles estão na fase de roteiro ainda, né? Então já estão há um bom tempo nisso. Então eles ainda estão na fase de escrever roteiro, escolher diretor e essas coisas, né? A produção do filme atrasou muito nos últimos anos e a gente sabe que parte da culpa disso ter acontecido foi da greve dos roteiristas, que aconteceu no ano passado, que atrasou na produção de todos os filmes que estavam sendo produzidos, né? Então esse filme aí vai demorar um pouco mais pra ver a luz do dia. Infelizmente, né? Inclusive o Tom Holland acabou explicando, né? Que eles estão trabalhando em Homem-Aranha 4 com calma, na intenção de fazer a melhor história possível pra que assim eles consigam superar, né? O sucesso que foi Homem-Aranha sem volta pra casa. Então eles querem repetir o sucesso que Sem Volta pra Casa fez, né? E é o certo, né? Eles estão certos em pensar dessa forma, até porque quando um filme tem uma continuação é normal querer que a sequência supere a anterior. E a gente sabe que isso é uma tarefa completamente difícil porque Homem-Aranha Sem Volta pra Casa é um filme que tem multiverso, tem Tobey, Andro então é uma tarefa muito complicada superar o que Sem Volta pra Casa foi e Homem-Aranha 4 vai ter que se garantir muito na história então eu tô bem animado pra ver o que vai sair disso e o Tom Holland falou mais sobre isso, né? Ele falou mais aí sobre a produção do filme e sobre Homem-Aranha 4, né? Superar Sem Volta pra Casa Olha o que ele disse aí, abre aspas Temos os melhores do ramo, trabalhando em qualquer que seja a história mas até que conseguimos resolver, temos um legado a proteger O terceiro filme foi tão especial em tantos aspectos que precisamos ter certeza de que faremos a coisa certa Fecha aspas Bom pessoal, foi isso que ele disse, né? E é bem legal ver que ele tem um carinho muito grande pelo personagem e que ele quer proteger e honrar o legado do Homem-Aranha, né? E além disso Além disso, o próprio Tom Holland, né? Ele também revelou que ele tá envolvido no processo criativo desse quarto filme Pois é, Tom Holland tá ali, tá? Tá ali no meio, né? Observando, olhando e aprendendo Ele tá por dentro ali de tudo o que tá acontecendo E ele ainda falou sobre isso Abre aspas Esta é a primeira vez neste processo que faço parte da criação tão cedo É apenas um processo onde estou observando e aprendendo É uma fase muito divertida pra mim Como eu disse, todo mundo quer que isso aconteça Fecha aspas Então sim, Tom Holland tá envolvido ali, né? E a gente tem aí mais uma notícia que diz que o Homem-Aranha 4 ganhou uma nova data de estreia E, pois é De acordo com algumas notícias O filme vai começar a ser gravado em setembro desse ano, né? Então o filme deve lançar lá por julho de 2026 Então, pois é, vai demorar bastante ainda Até mais do que a gente esperava, né? Pro filme lançar E como eu disse Teve a questão da greve e tudo mais Que atrapalhou tudo Teve a greve de roteiristas Greve de atores Enfim, atrasou tudo E até onde a gente sabe O filme tá na etapa de roteiro ainda Então essa informação do filme lançar em 2026 faz muito sentido O roteiro tem que ficar pronto, né? Tem que gravar todo o filme ainda Depois tem a questão da produção, né? E efeitos visuais Então faz sentido lançar lá em 2026 Até porque tem muita coisa pra acontecer ainda Então, né? Isso faz muito sentido E o Homem-Aranha 4 vai lançar bem perto de Guerras Secretas, né? E se essa informação do filme lançar em 2026 for verdade A gente vai ficar... Vai ficar aí quase 5 anos sem o filme do Homem-Aranha, né? E tipo, isso é muito louco Porque eles lançavam filmes do Homem-Aranha de 2 em 2 anos Então esse é um filme que vai demorar muito mais tempo pra lançar E quando ele lançar vai tá muito perto do lançamento de Guerras Secretas também Se eu não me engano Mas enfim, acho bem difícil o Homem-Aranha 4 lançar antes de 2026, né? Além disso, a gente tem mais algumas outras informações sobre o filme Que talvez possam até ser preocupantes se a gente parar pra pensar Que é o seguinte, ó Nenhum diretor foi escolhido ainda Eles tinham várias opções de diretores pro filme Mas nenhum deles quis fazer parte do projeto Mas agora tem um novo rumor circulando por aí De que o Sun Raimi tá na jogada pra dirigir esse filme Pois é, gente, pois é É um rumor que ganhou bastante força aí nos últimos dias De que... O Sun Raimi, né? De que o Sun Raimi tá na jogada aí De que o Sun Raimi seria uma das opções pra dirigir o Homem-Aranha 4 do Tom Holland E isso era bem inesperado, né? E lembrando que isso é só um rumor Mas pra quem não sabe O Sun Raimi foi quem dirigiu a trilogia de filmes do Homem-Aranha do Tom Maguire E agora parece que estão querendo ele aqui pra dirigir o Homem-Aranha 4 do Tom Holland E isso até que é bem possível de acontecer se parar pra ver Porque ele já voltou aí pra dirigir um filme da Marvel Que foi Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E o Sun Raimi é um dos nomes mais falados aí pra dirigir Guerras Secretas Então pode acontecer dele dirigir esse filme do Homem-Aranha também Pode acontecer, mas, né? E se eu te falar que isso não é tão bom assim? E eu já vou te explicar o porquê Até hoje o Sun Raimi quer dirigir o Homem-Aranha 4 do Tobey Ele já falou isso diversas vezes, né? E até... Ele falou aí que... Se desse, com certeza faria o filme Inclusive, alguns dias atrás Ele falou isso também Que ele quer dirigir o filme Que se for acontecer vai ser no momento certo E a gente sabe que não vai acontecer Até porque se fosse acontecer Homem-Aranha 4 do Tobey já teria sido anunciado Já teria... Já sendo feito Já teriam escrevido no roteiro Então não, né? Infelizmente não vai acontecer Mas vocês lembram o porquê Homem-Aranha 4 do Tobey não lançou lá atrás? Foi porque a Sony Não quis dar liberdade criativa pro Sun Raimi Fazer o que ele queria A Sony ficou colocando o dedo Na produção de Homem-Aranha 4 O tempo todo E já que a Sony não ia deixar o Sun Raimi Fazer do jeito que ele queria Ele acabou abandonando o projeto Porque a Sony ficava mudando tudo Na produção do filme E foi assim com o Homem-Aranha 3 também O Sun Raimi queria fazer uma coisa Mas a Sony queria outra E daí eles adicionaram o Venom E um monte de coisa que não era pra ter no filme E infelizmente a mesma coisa pode estar acontecendo Com Homem-Aranha 4 do Tom Holland agora Agora nesse momento Pode estar acontecendo esse mesmo problema na produção E por causa disso O Sun Raimi pode não querer dirigir o filme E por que que eu tô falando isso? Bom pessoal Porque esse filme pode acabar seguindo o mesmo caminho Lá de Homem-Aranha 3 do Tobey Porque esse filme do Homem-Aranha 4 Pode acabar se tornando um filme de executivo Bom, e o que que é um filme de executivo? Bom, um filme de executivo é basicamente o seguinte São pessoas que na maioria das vezes Não entendem nada sobre filmes Não entendem nada sobre fazer um filme Mas ficam adicionando coisas no filme Mudando o roteiro Mudando tudo na história Porque acham que vai dar mais dinheiro Querem um exemplo? Olha só The Marvels é um bom exemplo disso Porque é um filme que poderia acabar se tornando um sucesso Mas se tornou um filme de executivo Porque ficaram mexendo muito no roteiro Entendeu? É basicamente isso Também mexeram lá no roteiro de Homem-Aranha 3 E foi por isso que o Homem-Aranha 4 não lançou lá em 2011 Porque a Sony não deixava o Sun Raimi fazer o filme A Sony ficava se metendo em tudo E talvez a mesma coisa possa acontecer com esse novo filme do Homem-Aranha agora A história, a trama me preocupa Porque a Sony está querendo uma coisa para o Homem-Aranha 4 Mas a Marvel quer outra A Sony queria basicamente repetir exatamente o que foi sem volta para casa Trazer o Tobey e o Andrew de volta Em Homem-Aranha 4 Já a Marvel e o Tom Holland não queriam isso Eles não querem que o Homem-Aranha 4 seja um filme de multiverso A Marvel e o Tom Holland querem que o Homem-Aranha 4 seja um filme mais pé no chão Uma história mais urbana Sabe, um filme mais contido, mais focado ali no Homem-Aranha Que é o que o Homem-Aranha 4 deve ser Então nessa questão eu concordo com a Marvel, né? Porque não tem por que pôr o Tobey e o Andrew ali Porque eles foram sim necessários e importantes para o Homem-Aranha do Tom Holland Para o crescimento dele como herói Mas foi só em se voltar para casa Eles não precisam estar em Homem-Aranha 4 Mas essa questão, isso é um pouco perigoso, tá? Porque se a Sony não gostar Eles podem simplesmente cancelar o filme Cancelar o acordo com a Marvel E fazer o que eles fizerem Porque é assim, né? Se a Sony não gostou, ela cancela tudo Foi assim como Homem-Aranha 4 do Tobey Foi assim com a franquia do Andrew Então tava rolando essa treta aí entre a Marvel e a Sony E a gente não sabia qual ideia eles iam seguir Se era a ideia da Marvel, de um filme mais pé no chão Ou a ideia da Sony de trazer um multiverso novamente Mas de acordo aí com um novo rumor Que surgiu recentemente A Marvel e a Sony chegaram em um acordo De fazer um meio termo, né? Um filme mais urbano do Homem-Aranha Porém com elementos de multiverso E é interessante Porque no momento Eles têm dois caminhos para seguir, né? Que é esse lado mais urbano Que é o Homem-Aranha, rei do crime Enfim, o Homem-Aranha ali Sendo o amigo da vizinhança Seguindo ali o final Que a gente viu de sem voltar pra casa E esse lado mais cósmico Que é o Venom, né? A coméia Mente coletiva E tudo mais Porque um pedaço do Venom Ficou no UCM, né? E eles têm essa ponta Pra amarrar ainda E tem o humor De que esse simbionte Vai se unir ao Homem-Aranha E puxar ele pro universo do Venom Enfim É uma ideia E seria interessante Ver alguma coisa assim Talvez algo assim Possa acontecer em Venom 3 Essa última dança, né? Que foi anunciado aí Que vai acontecer Esse ano ainda Então eles têm Esse lado mais cósmico Pra seguir Que é o Venom E tal simbionte, né? Multiverso E esse lado Mais urbano, né? Que é Seguindo o final De sem voltar pra casa Seguindo o que o final De sem voltar pra casa deixou, né? Mas enfim Vamos torcer pra tudo dar certo Pro Homem-Aranha 4 Ser um filme bom Eles têm bastante tempo ainda Então espero que eles Não tenham pressa Tomara que façam o filme Com calma mesmo Espero que tenha um roteiro bom Uma história boa E vamos torcer Pro Homem-Aranha 4 Ser um filme bom mesmo Bom, bom, pessoal Esse foi o vídeo Muito obrigado mesmo Por assistir até aqui Vejo vocês no próximo vídeo do canal Valeu, falou, fui E tchau